E aí, galera, tudo bom? Hoje a gente vai com uma picanha defumada que foi feita nessa panela de bambu japonesa e a gente começa caprichando na pimenta do reino e no sal de parrilha. Pode ir com fé que ela não vai ficar salgada, confia em mim. Depois eu coloquei um papel alumínio dentro da wok e em cima desse papel umas madeirazinhas, umas lascas de madeira de defumação. É isso que vai dar o sabor e o aroma bem peculiar da receita. Depois eu montei aquela panela de bambu junto com a picanha, obviamente, tampei, liguei em fogo baixo e aí começa a brincadeira. Essa fumaça é que vai fazer a picanha chegar no ponto e dar o sabor e o aroma característicos de defumação. Agora o pulo do gato da receita. Esse é o segredo. A gente tem que controlar a temperatura interna da picanha até ela atingir a temperatura de 58 graus. Esse é o meu ponto preferido. Se você gosta dela um pouco mais passada, deixa ela chegar até 62, 63. Acima disso, o animal morreu à toa, né? A picanha tá no ponto, defumada, e agora a gente vai dar uma dourada de leve na gordura dela. Afinal de contas, a gente não quer que ela passe do ponto, não é verdade? E aí tá o momento da verdade. Vamos ver o ponto da carne. Pra mim, esse é o ponto perfeito. É o ponto que eu mais gosto. Se você gosta dela mais passada, deixa ela ficar um pouquinho mais tempo. Controla a temperatura. O tempo aqui não é o fundamental. O fundamental é a temperatura interna da carne. Chegou no seu ponto, corta e parte pro abraço. O tempo aqui não é o ponto.